Eu conto, madrugada, a minha aldeia estava morta, não se via ou ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas, eu estava saindo de uma festa, eram quase quatro da manhã. Eu sou fly, sabes que eu sou fly, mas tu pensas que eu sou fly, porque eu tenho os sneakers nunca viste, errados, só fly porque eu tenho bars, bars. Não preciso tudo de curvas, sabes bem quem é quem, só estás em cima a game, que eu já tenho, eu trago a pain, pudei muito bem ter como sobrenome o Sain, faz-me o favor, testa o power desta cocaína, habituado às altas temperaturas, sou um sul saareano, recuando, estás a uma vida ilumbrando, estraguei-te o plano como o genaro, o Savastano, Zidane no meio campo, cita-me num palante, exploras muita Siri, mas aqui escondes o tirante, podes ir tirando, se eles estão a ir por ali, deixa-os ir, deixa-os ir, andar ou tiro quando amanhece, são bullies com udis, DLS, e o nome do movie é, sempre a mim me amece, não é amece. Fascista com coíba nos caixos, yeah, meter o rap do ganosais, daqui consigo ouvir os festejos, minha mãe toda orgulhosa, crava-me cara com beijo. Eu sei tudo, vejo tudo, estou por tudo, posso tudo, coberto em veludo, estou no espino inclinado, meu pump é visível, mas eu estou quieto e calado, tenho N maneiras de deixar um legado, consigo puxar cuecas mesmo com o campo inclinado, ficas ou farratos e aceitas os fármacos, e eu ainda nem futei com as tartarugas às galápagos, não é só as sextas e sapatos que eu me sinto quente, todos os dias mete o sapato de verniz, como num domingo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501